Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu me chamo Mauro Simas, sou especialista em investimento certificado aqui pela Ambima e hoje a gente vai falar do BBGO11, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele e hoje a gente vai dar sequência, fazer aquele acompanhamento básico, mais um fiagro do Banco do Brasil, crédito fiagro imobiliário, portanto é mais um fiagro que investe em crédito. Então vamos já para os destaques aqui, sem perder tempo, como de costume. E se você não é inscrito, já, por favor, deixe a sua inscrição, ative o sininho. Então o fundo está com mais de 390 milhões de patrimônio líquido, 11.320 cotistas. O fundo tem uma taxa de administração um pouco abaixo da média de mercado, isso é um ponto positivo, 0,85, e taxa de performance mais ou menos em linha também, 10% sobre o QCD, a CDI mais um. O Banco do Brasil, teoricamente, era para ter uma grande vantagem em relação ao agro, porque ele praticamente operacionaliza o plano Safra, que é um plano bilionário destinado ao agronegócio, agricultura familiar, toda a cadeia logística, inclusive, do agro. Então, teoricamente, o Banco do Brasil era para ter realmente uma assimetria maior de informação em relação aos outros players. Então, como ele é um fundo ainda relativamente novo, vamos ver se ao longo do tempo essa suposta vantagem em relação à informação se confirma. Então, o fundo distribuiu, no mês de setembro, 75 centavos por cota, o que dá um yield mensal de 0,81. A gente vai ver mais detalhes o histórico dessa distribuição. E, só para a gente ter uma ideia, se você tivesse 100 cotas, você teria recebido 75 reais. Se você tivesse, por exemplo, 230 cotas, você teria recebido 172 reais, 50 centavos. E, enfim, aí você pode brincar com isso indefinidamente. Então, aqui a carteira do fundo está 48,81 atrelada ao IPCA, 48,64 atrelada ao CDI. Portanto, bem dividido, bem diversificado. Uma pequena parte aqui, não chega nem a 1% em prefixado, que realmente não é muito comum. Talvez eu ache que é o único fundo fiago que eu tenho visto até agora que tem essa pequena parte ali em prefixado. E uma operação compromissada, que seria o caixa ali de 1,58%. Então, o fundo não está com muito caixa. Então, aí a gente consegue ter uma boa radiografia. Em relação aos ativos, o IPCA ali pegou a 11,96% na data da compra. Ao CDI, ele pegou mais ou menos 3,21%. E IPCA, mais ou menos, IPCA mais 7,04%. E a operação compromissada, que a gente já falou, que seria o caixa do fundo com 1,58%. O fundo traz também uma análise aqui de sensibilidade, que seria mais ou menos a expectativa da sua remuneração, da sua rentabilidade. O fundo tem oscilado aqui nessa faixa recentemente entre R$90,00 e R$91,00. A gente já vai ver se está com desconto ou se está com prêmio. Mas você estaria elevando ali mais ou menos uma remuneração de CDI entre 4,64% e CDI mais 4,2%. Isso já, segundo ele, pós custos do fundo. Então, isso já seria líquido, nada mal. Lembrando que os fiagos são isentos de imposto de renda para os rendimentos. Então, está aqui a composição da carteira. A gente vê que o fundo tem uma diversificação razoável, embora ele tenha mais de um título para um mesmo devedor, como, por exemplo, aqui o Eldorado, que individualmente são participações pequenas, a maior aqui, por exemplo, de quase 3%. Mas se você somar todas elas, vai dar ali um pouco mais do que 5%. Isso se repete em algumas outras devedores aqui, como o GDM Genética, como o FSB, o Fiagril, enfim. São algumas mais de um título de um mesmo devedor. Então, ele não é dos mais diversificados, vamos dizer assim. Embora também ele não tenha grande concentração, pessoal. Então, aqui a gente vê a diversificação setorial, uma boa diversificação, com açúcar e etanol com 21%, a maior. Ou melhor, a segunda maior, fui pego aqui no gráfico. E 24,20%, que é grãos. Aí sim, é maior. Mas também açúcar, etanol e grãos aqui, respondendo pela maior parte. mais insumos agrícolas com participação relevante. Aí depois é mais diversificado aqui, café, alimentos, cooperativa, siderurgia verde, enfim. Há uma diversificação, sim, setorial, embora há uma certa concentração em alguns devedores. Em relação à cota patrimonial e cota de mercado, ao contrário da maioria dos fiagros, ele está negociando, sim, com um pequeno desconto. A gente informa aqui uma margem de atratividade de 5% sobre o valor de mercado. Então, talvez você considere uma oportunidade de investir em um dos poucos fiagros que ainda estão negociando com desconto em relação ao valor patrimonial. Está lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. E aqui, um dado curioso, que eu acho que a gestão aqui esqueceu de colocar o mês de setembro aqui, botou só o último de agosto. Prejudica um pouco a nossa análise. Enfim, poderia até não ter trazido por conta disso, mas o que a gente tem, a gente trabalha com em cima do que a gente tem. E já mandei e-mail para eles lá. Alguma atualização, eu coloco aqui nos comentários sobre o resultado. Mas a gente vê que realmente em setembro teve uma queda dos rendimentos de julho para agosto. De agosto para setembro está em uma trajetória descendente. A Selic tem caído, talvez isso tenha influenciado. O número de dias úteis também influencia. Não sei se teve mais algum motivo ali, não ficou claro. O resultado em setembro não veio, mas de fato é que o rendimento diminuiu um pouco esse mês. E o yield da carteira mensal, a gente já tinha falado, foi de 0,81 ao mês. Lembrando, mais uma vez, que os fiagos são exentos de imposto de renda. Então aqui as maiores concentrações, com 5% da carteira, somando aqueles títulos, embora individualmente nenhum título tenha mais que 5. Tem o Eldorado, o Cochupé, o Neomili. E, enfim, basicamente são as principais informações do fundo. E aqui ele vai trazer toda a sua expertise aqui do cenário agro, vai comentar aqui do percentual da cadeia do agronegócio em relação ao PIB, também com perspectiva positiva. O PIB agropecuário. Aqui ele vai falar da produção, a produção de grãos vai muito bem, obrigada, crescendo. Então a gente tem uma estimativa ali de aumento de 23,2% para a soja, 16,6% para o milho, 2,5% para o trigo, embora o preço não tenha acompanhado. Ao contrário, a produção está maior, mas o preço está menor, como a gente tem visto, por exemplo, setembro 22 contra setembro 23 aqui, a soja está com menos 23,4%. O milho está com menos 35%, o trigo está com menos 33%. Em relação ao preço, ele vai dar mais algumas informações. Em relação à produção de derivados de cana, açúcar aumentando produção também mais de 11%, etanol anidro 2,9%, etanol hidratado 5,7%. Preço do açúcar, ao contrário das outras soft commodities, ainda estão ali ou estabilizados ou crescendo ainda lentamente, está com uma trajetória de crescimento ainda, principalmente o açúcar cresceu em 21,5%, o etanol anidro diminuiu 11,6% na comparação anual e diminuiu o etanol hidratado 7,2% na comparação anual, porém, na comparação setembro-agosto, a gente teve recuperação em todos esses preços aqui de açúcar e etanol. Em relação à parte de proteína, também aumento de produção, o agro realmente do Brasil nunca decepciona, então produção bovina, mesmo com queda de preço, vai aumentar ali 2,9%, frango 2,8%, suíno 2,6%, já o preço não tem como controlar, então teve uma redução ali de 29,9%, frango menos 20,5% e suíno menos 1%, uma certa estabilidade, na comparação mensal, frango e suíno recuperaram, e o bovino continuou ali patinando. Enfim, aí ele dá mais uma... conta um pouco ali da cadeia do frango, do suíno e tal, fala sobre, inclusive, produção internacional, mas por hoje, para fim do nosso panorama, acompanhar a produção e preço parece bastante razoável. Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui do relatório do BBGA11, o Fiagra do Banco do Brasil. Grande abraço, fica com Deus e deixa aquele like, claro, para ajudar a gente aí.